Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre o orçamento participativo, que é uma proposta do PT, uma proposta histórica do PT. O PT sempre falou dessa besteira de orçamento participativo e coisa e tal, mas quando o governo, quando o PT chegou ao poder, nunca colocou isso em prática. Agora a Simone Tebet está querendo colocar isso em prática. Vamos entender o que é orçamento participativo e se isso é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por João Alves e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, é uma bandeira histórica do PT. O PT sempre falou essa baboseira de não vamos fazer orçamento participativo e coisa e tal. No momento que chegou no poder, ele abandonou esse troço, deixou de fazer. E agora é a Simone Tebet, que em tese nem é do PT, que é lá do PMDB. Que está querendo colocar essa coisa. Eu vou explicar para vocês o que é o orçamento participativo e depois eu vou dizer para vocês porque isso aqui tem zero chance de funcionar e tem zero chance de ser implementado na prática. E nem faria tanta diferença assim. É mais daquelas coisas que pode até parecer uma ideia interessante, mas que quando você olha na prática a coisa simplesmente não funciona. Pois bem, o que é o orçamento participativo? Vocês sabem, o orçamento da União é a definição que é feita no ano anterior sobre como o dinheiro arrecadado das pessoas, ou seja, roubado das pessoas, vai ser usado pelo governo federal. E qual que é a proposta disso? A proposta disso é que essa escolha seja feita pelo próprio povo. O próprio povo, segundo a bandeira do PT, evidentemente isso seria feito através de conselhos. Então, de novo, os sovietes aí. Você sabe que soviete em russo é conselho, é a mesma coisa. E não é à toa que o PT adora criar conselhos. Por quê? Eles falam isso. A ideia é que não, vai ser o povo que vai decidir. A gente vai criar um conselho aqui que vai representar o povo. Só que esses conselhos que eles criam é sempre o pessoal da esquerda, é sempre o pessoal deles. E aí, no final das contas, não é povo coisa nenhuma, é só eles mesmo decidindo tudo. A gente sabe como é que funciona isso, né? Então, o que eles dizem aqui é que justamente a ideia é essa. Você ter esses conselhos decidindo para onde é que vai o orçamento. Qual que é o problema disso daí? O problema é, primeiro, o orçamento da União, a quantidade de dinheiro disponível no final para ser decidido para onde vai, é bem pequenininho. Porque a maior parte já é tudo para pagar aposentados, serviço da dívida e funcionários públicos. Então, juntando essas três coisas aqui, isso já dá 99,9% do orçamento. O que sobra é uma merreca que nem se sabe se dá para fazer alguma coisa. Então, ainda assim, isso que sobra é aquilo que o pessoal fica brigando, que os deputados ficam brigando, que o presidente fica querendo ajudar e coisa e tal. Então, todo mundo quer gastar esse dinheiro, esse que sobra, que é pouquinha coisa. Todo mundo quer meter o bedelho nisso daí, né? E aí que eu falo que essa é o que tem pouca chance disso passar. Por quê? Os deputados, hoje em dia, querem muito isso. Eles gostam muito do orçamento passando por eles. Por quê? Porque eles podem fazer, usar isso como vitrine para pedir voto para o eleitorado. Eles podem virar para o eleitorado e falar, olha só, fui eu, deputado fulano de tal, que consegui dinheiro para fazer essa ponte aqui no Rio e coisa e tal. Agradeçam a mim, votem em mim, senão vocês não teriam a ponte e coisa e tal. Em tese, com um orçamento participativo, não seria assim. Seriam esses conselhos que iriam decidir para onde é que vai o dinheiro. E lembra, se o Lula fizer esse negócio de orçamento participativo, isso tem que passar pelo Congresso. Você acha que os deputados vão aprovar esse tipo de coisa? É lógico que não, né? Eles falam aqui até talvez em fazer um aplicativo para as pessoas decidirem, votarem para onde é que vai o orçamento e coisa e tal. Isso é uma besteira, como eu falei. No final das contas, o valor do orçamento que vai para esse tipo de coisa, se acontecer, vai ser mínimo. E no final das contas, a chance do pessoal no varejo fazer alguma coisa vai ser mínimo. Quem vai mandar nesse troço vão ser os tais conselhos, vai ser o tal PT mesmo mandando nas coisas. E é muito curioso, é muito sintomático, como o PT sempre falou nesse negócio de orçamento participativo, enquanto era oposição. No que o Lula ganhou o poder lá em 2002, ele parou de falar nisso. Por quê? Porque ele preferia ele mesmo fazer coisa. Agora, o orçamento já está na minha mão, para que eu vou ficar inventando conversa de orçamento participativo? Ele falava isso na época do Fernando Henrique, por exemplo. Para dizer que o Fernando Henrique estava gastando dinheiro com besteira. Não, o povo que tem que decidir como é que gasta o dinheiro e coisa e tal. Mas aí, quando ele chegou à presidência, não, peraí, 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 mudou. Agora não pode. Não pode decidir o povo decidir o povo decidir errado. Não pode, né? Enfim, é uma besteira esse tipo de coisa. Eu acho que poderia fazer um orçamento participativo muito mais interessante da seguinte forma. Você abre iniciativas. Ah, quer construir uma ponte não sei aonde? Você abre uma iniciativa ali no Vaquinha ou no Apoia-se ou em algum programa desse. E quem quiser contribuir, contribui para aquilo. O pessoal que tiver interesse, você sabe como é que esses sites funcionam, né? Você dá o dinheiro e se juntar, se der o valor total, você promete o dinheiro. Mas você não precisa pagar. Quando der o valor total, se der adiente suficiente para fazer aquilo, o dinheiro é comprometido. Senão ele é devolvido para você no final do prazo. Então, abre-se um negócio, tipo assim, vamos construir a ponte não sei da onde. Quem quiser contribuir, bota dinheiro lá. Se alcançar o volume total, a ponte é construída. Se não alcançar o volume total, a ponte não é construída e o dinheiro é devolvido para as pessoas. Então, olha só, muito melhor esse tipo de coisa e não precisa do Estado. O Estado virou um mero... um agente aí que não serve para nada nessa história, né? É muito melhor você fazer isso diretamente. Então, acho essa ideia de orçamento participativo uma porcaria. Não acho que isso vai passar no governo. Se passar, vai ser um valor ridículo, porque os deputados não vão querer tirar do orçamento que eles controlam isso daí. Enfim, uma besteira completa esse troço. Não faz nenhum sentido e muito melhor fazer isso sem o Estado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.